É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama, vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama, vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama, vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama, vai embora É, acaba a valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança